Olha só, TG, hoje eu te chamei aqui no Minecraft, meu amigo, porque hoje a gente tá literalmente frito, velho, você vai entender porquê, ó, se liga o tamanho do sol aqui no Minecraft, mano, olha pra cima, velho, aquilo ali, TG, ele vai causar hoje a destruição aqui no Minecraft, e o nosso objetivo é, sei lá, se esconder alguma caverna, ficar vivo, velho, ficar vivo, entendeu? E tentar fazer o máximo de coisa que a gente conseguir aqui no Minecraft, isso aqui praticamente vai ser uma tarefa quase que impossível, mas eu acho que talvez a gente consiga sobreviver a isso, TG, você acha que a gente tá preparado? Não, não estamos não. Meu Deus do céu, velho, então vamos testar essa parada e vamos testar essa teoria. E aí, pessoal? Beleza? Quem tá falando aqui? Alphalem tá fazendo aqui mais um vídeo, irmão seguinte, hoje, galera, estamos mais uma vez aqui no Minecraft, porque hoje, basicamente, o nosso jogo vai ser totalmente destruído, velho, vai causar uma, sei lá, vai arrebentar tudo aqui, vai tudo pegar fogo, entendeu? E o nosso objetivo meio que vai ser sobreviver. Então, se você é novo aqui no canal, já chega já deixando muito like e já se inscreve aqui, porque eu posto três vídeos por dia e, mano, tem projeto vindo novo aí, tá? Só vou falar isso, projetos novos, talvez, assim, o canal vai melhorar 100% em 1%, então, se inscreve, eu tenho certeza que você vai gostar demais e vai deixar like em todos os vídeos, entendeu? Mas, olha só, Tijé, pra começar a funcionar essa parada aqui, é um datapack, então, pra gente começar essa parada, a gente tem que dar aqui, ó, barra, reload, um, dois, três e... Fechou, barra, reload, Tijé, vamos ver. Uh! Começou, Tijé, começou! Começou! Meu Deus! Toma cuidado, Tijé, porque, literalmente, o nosso... Eu tava sentindo água quente, mas achei que era só... Mano, começou, velho, começou. Basicamente, o nosso jogo vai ser totalmente destruído, Tijé, a gente tem que ficar andando, sei lá, na sombra, pra você ter ideia, o sol é tão forte, mas tão forte, que ele consegue meio que fazer a água sumir, velho. Ela evapora, Tijé, olha a nossa... Tijé, eu tô vendo, e pelo que eu tô vendo ali também, Paulinho, Tijé, ele é gigante, ele é o tamanho da sua cabeça. É o tamanho da sua barriga, né? Aí, ó, do tua boca também, pra você largar a mão, você é boba aí, ó, toma. Meu Deus! Ai, menos mal, conseguimos chegar em uma caverna, velho. O que é que muita gente morre? É, se a gente morrer, a gente tá lascado pra voltar aqui de novo, é só isso. Mano, o nosso lugar que a gente já conhece foi totalmente embora. Olha isso, Tijé, tá chovendo! Tá chovendo fogo! Tá chovendo fogo! Que isso? Tá chovendo gota de lava! Mano, é como se fosse um sol biônico, tá ligado? Mano, é tipo assim, há boatos, assim, Tijé, que... Provavelmente é verdade, porque é evento cientista, e tudo que cientista fala normalmente é verdade, entendeu? Mas é o seguinte, quase tudo, no caso, né? Mas, Tijé, seguinte, mano, tem estudos falando assim, né, astrônomos falam que se o sol tivesse chegado perto da Terra, basicamente ia acontecer isso aqui, ó, tudo ia evaporar, a gente ia morrer, então é como se fosse isso acontecendo no Minecraft, eu acredito. Você tem outra explicação? É o fim do mundo, mano, é o fim do mundo. Eu não tenho outra explicação, basicamente é isso aí mesmo. Só que aí, tal porém, eu tô com dois corações e meio sem me batendo que nem um mané. Desculpa, é porque lagou pra mim, eu tava minerando aqui, velho, ó. Você tem comida aí? Ô, e se eu te falar que eu tenho, porque os bichos também, Tijé, eles não sobrevivem, só que, tipo assim, o bongo a gente não precisa fazer nem, é... Não precisa nem fazer fornalha, Tijé, porque os bichos, eles morrem sozinhos. Ah, é só pegar o bicho lá. É, tipo... É, mas sabe qual é o problema? Hã? É que uma hora vai parar de spawnar, né? É, velho, então, é o mundo acabando, é o mundo acabando aqui no Minecraft, velho, e a gente tá aqui pra tentar sobreviver, porque a gente é guerreiro! Meu Deus do céu, ó, vamos lá, Tijé, eu vou lançar ali aqui, ó, uma paradinha aqui pra mim, que eu vou fazer uma atochona pra nós aqui, Tijé, beleza, ó... Mas você vai pegar mais fogo! Não! O que é isso? É verdade, eu não pensei nisso. Não tem mais nada pra ir, volta! É, verdade, verdade, verdade. Tá, vamos lá, Tijé! Eu vou me sacrificar, hein? Tijé, não, não, Tijé, a gente tem que sobreviver a esse mundo. Olha como que ficou, Tijé! Olha como que ficou tudo! Socorre, Socorre, Paulinho! Cara, olha o mar! Olha o mar, Tijé! Não tem mais mar, não tem oceano! Não! Ih, caramba, não tem mais nada. Cara! E não tem mais árvore. Ah, então, eu acho assim, Paulinho, a gente pode dar um adeus aqui, porque eu acabei de morrer. Meu Deus, Tijé, N-A, ó, 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 eu tô vivão da Silva, eu tô vivão... Caraca, como que você conseguiu morrer pro esqueleto, Tijé? O esqueleto nem fica vivo aqui, moço, você tá doido? Não, eu tava dentro da caverna, junto com ele. Ah, tá, eu tô no oceano aqui, velho, mas o oceano, ele tá literalmente acabando aqui na minha frente, olha, eu tô andando. E o oceano tá acabando, velho, você tá maluco, Tijé. Meu Deus, meu Deus, acabou muito, acabou muito. Ai, ai. Paulinho, é... Eu não sei mais pra onde eu vou, porque eu tô dentro de uma caverna, eu não tenho nada. Cara, eu tô tentando. Eu juro que eu tô tentando, eu vou entrar aqui na fossa, aqui, ó, na fossa do Iguaçu, aqui, ó. Na onde o Bob Esponja vira, na onde o Bob Esponja mora, aqui, ó. Calma, calma. Ai, a fenda do biquíni, exatamente, eu vou morrer. É, quase que eu morro afogado. Não, eu morri afogado, velho. A fossa do Iguaçu foi tênis. E aí, Paulinho, tava falando de mim? Foi a primeira fossa que veio na minha cabeça, ô, Tijé. Larga de ser bobo. Ô, eu consegui morrer afogado, velho. É fós do Iguaçu, né? Aqui, ó. Ai, meu Deus. É verdade, né? É fós do Iguaçu, tudo bem. Eu sou burro, 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 burro. Cara, eu tô tentando, Tijé, chegar ali, ó. Eu tô com uma estratégia de tentar chegar exatamente na onde tá o oceano. Porque o oceano, normalmente, tem barco dentro. E se a gente conseguisse pegar, talvez, um barquinho, velho? Ia ser bom, né? Ia ser bom. Mas, a dificuldade é tensa, velho. A dificuldade é tensa aqui, ó. Meu Deus, velho. Ó, a fossa do biquíni aqui tá indo embora, velho. Olha aí. Calma aí. Beleza. Cara, que difícil, mano. É impossível sobreviver isso aqui, gente. Olha isso. Corre. Não tem como. Corre. Não tem como. Corre. Ai, ai. Polinho, tem água. Ai, meu Deus, vou pular na água. Meu Deus, Tijé. Vai ter minha salvação. Eu tô falando três dias que eu tô no oceano aqui. O Tijé fala, meu Deus, Polinho, tem água aqui. Calma. Ai. Não, é então. É o que eu achei. Nossa, tô dentro, tô dentro, tô dentro. Cara, que modo OP. Não, não, não. Que modo mais OP, gente. Se você conhece algum modo mais OP que esse aqui do Minecraft, parabéns. Você é meu ídolo. Porque, pelo amor de Deus, no caso, eu sou seu fã. Não, eu falei errado. Tá, vamos descer aqui, Tijé. Ó. E eu encontrei um barquinho. Encontrei o que eu queria, moço. Encontrei o que eu queria. Calma. Não sei nem onde você tá, Polinho. Só sei que eu tô vivo aqui e tô feliz. Tá, tá. É que eu preciso de comida, velho. Então eu preciso pegar aqui no barquinho. Nossa, encontrei uma calçola da Braba. Ó, ó, ó. Ah, o barquinho, aqueles navios, aqueles mini negócios. É, o navio. Exatamente, velho. Encontrei aqui uma calça da Supreme aqui, ó. Tô, tô bem, tô bem. Deixa eu fazer aqui uma paragem aqui pra mim. Da Supreme. Da Supreme. Ah, o pai nasceu no hype, né, filhão? O pai nasceu no hype. Tá, consegui comida, Tijé. Consegui uma calçola Braba. E eu não sei se aqui nesse barquinho... Consegui peixe, consegui peixe. Você consegui... Oh, é verdade, né? Tinha peixe, velho. Será que dentro desse barquinho tem mais coisa ainda? Talvez tenha, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Calmou. Calmou, quebra tudo. O ruim que as minhas madeiras tudo vai lá pra baixo, né? Mas tudo bem. Deixa eu pegar até essa porta aqui, que eu vou reciclar até a minha porta, Tijé. Aí, peguei. Deixa eu jogar aqui na outra mão. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui? Coloca a porta aqui. Abre a porta, que eu sou educado. E aí, vamos quebrar aqui pra baixo pra ver se tem mais coisa. É, Tijé. Pelo jeito, me lasquei, moço. Pelo jeito, me lasquei. Eu achei uma ravina, eu achei uma ravina. Você encontrou uma ravina? Uhum. Boa, 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 boa. Aquática. E eu vou... Ai, eu vou de base. Ai, sobe. Cara... Espira. Eu tô tentando subir. Subi, subi. Tô subindo, tô subindo, tô subindo. Cara, é impossível, Tijé. Eu tô muito longe de você, Paulinho. Não, não. Eu tô tentando ir o mais longe que eu consegui, velho. O mais longe que eu consegui aqui pra me tentar sobreviver. Então, bora ver. Bora quem mais... Oh, pera aí. Eu sei o jeito da gente calterar. Eu literalmente sei o jeito da gente calterar o jogo. Tijé. Precisamos ir pro Nether. No Nether não tem sol. E é o sol que tá acabando com o jogo. Você é um gênio, Paulinho. Cara, meu Deus. E atualmente, lá no Nether, nessa versão que a gente tá jogando, tem o quê, Tijé? Tem simplesmente madeira. Então dá pra gente ficar vivo, velho. E dá pra gente fazer troca com os bichos com ouro. Não, não. Então, e aí eles dão comida pra gente, se eu não me engano. Eu posso ter errado. Posso. Mas talvez dê tudo certo. Né? Talvez. Não, mas o fato da gente já fugir do sol... Mas tem um porém. Ai, meu Deus. Pra gente fazer o vizinho, a gente tem que ter pelo menos uma picareta. Não, Tijé. Ah, aí que você se engana, Fihão. Ah, não. Ah, não. Aí que você se engana, Tijé. Esse aí é o clássico jogador de Minecraft. Mas aqui, ó. A veia. O coração de um speedrunner. Ai. Nunca deixará de existir no meu peito. Significa que tem como a gente conseguir, Tijé, dar um jeito de conseguir fazer um portal sem precisar de picareta. Só com um balde de água. Só que a gente precisa de ferro, né? Ferro a gente precisa de qualquer jeito. Mas a gente precisa de ferro, então. Então a gente vai precisar de picareta, besta. Ó, lógico que não. Por que não? Lógico que não. Você pode achar ferro em qualquer lugar. Vai pegar ferro com o quê? Ué, você pode matar um ender, um bichão lá. De leite, né? Você pode? Tu pode. Tá vendo, Tijé? Ai, meu Deus. Tijé é meio bobo, né? Olha, eu calterei aqui, Tijé. Eu tô vivão da Silva Silva, Fih. Dá TP aqui em mim. Dá TP ali. Dá-lhe um tips. Dá-lhe um tips. Eu vou de base de novo. Ai, Tijé, tu já foi melhor, hein, velho. Tu já foi melhor, hein? Isso... Ah, é porque... Shift, shift, shift aqui, ó. Ah, também olha isso. Shift, shift aqui. Beleza. Ah, pilantrinha. Não. O que é isso? O bloco tá voltando. Calma. Não tem lava aqui, não tem lava aqui. Ai, meu Deus. Lascou, Tijé. A nossa ideia de fuga já deu errado aqui, ó. O negócio já tá... Já tá ferrando nós aqui, ó. Meu Deus, Tijé. O modo certo da gente sobreviver... Ai, o quê? O quê, Tijé? A gente pode usar o fogo que tá caindo aí e a gente abrir o portal, imagina. Não dá certo, Tijé. Agora já era. Não dá certo. Não dá certo, Tijé. Também... Então, a água tá acabando. Eu acho que é assim... Cara, olha como ficou esse lugar aqui que era um coral, Tijé. Olha isso. Coral de peixes. Já era. Velho, tu... Até perdeu a cor. É, então, perdeu a cor, velho. Cara, que sinistro, gente. Isso aqui era literalmente... Olha, um guardião. Um oceano. Eita, eita. Farm de guardião. Vamos entrar dentro da farm de guardião. É seguro. É seguro. Meu Deus. É verdade, é verdade. É um... Ui. Os bichos vão morrer, só que a gente vai ter teto. Ai. Não, eu não posso morrer agora. Eu não posso morrer agora. Vai, Paulinho. Não, ele me deu... Não. Cara, tive que correr muito, gente. Tive que correr muito. Mas, aqui debaixo, eu acho que a gente pode estar seguro. Tijé, a gente só tem que matar os guardiões, velho. Os guardiões é a única coisa que impede a gente de ficar vivo. Ah, mano. Vai, Sol. O Sol também não sabe derrotar ele. Só nós. Não. Ai. Sai. Guardião. Pilantra. Ai. Vai. Por que agora o negócio não cai, velho? Vai, vai, Sol. Ajuda nós agora. Cara, eu preciso que você tampe tudo. Ah, peguei fadiga. Ai, peguei também, velho. Peguei fadiga também, velho. Ai, N.A, gente. N.A. Não, não. Fadiga é osso. Fadiga é osso, velho. Não dá. Fadiga é outro nível, velho. Outro nível. Oh, mas eu tô surpreso. Que eu acho que eu morri umas duas, três vezes só, hein, Tijé? Ah, eu morri umas cinco. Ideia mesmo. Eu acho que eu morri muito pouco, velho. Tô bem. Eu tô me sentindo bem. Eu tô bem. Tá bem. Vem cá. Falei esse tipo de pedra. Achei ferro aqui. Ferro? Mas você tá segura aí? Você tá tomando dano? Oxe, tô no meio de uma água aqui. Entra aqui, ó. Sério? Tô indo. Tá tranquilo. É uma caverna dentro da água. Vem cá. Uh, o fluxo, Tijé. Mas, então, porém, a gente não vai conseguir quebrar essa coisa aí, Tijé. Infelizmente, moço. Acho que vai dar sim pra quebrar. Não dá. A gente tá com fadiga. Você só esqueceu desse ponto, né? Ah, não tem mais vaca. Não tem como pegar mais leite. Então, é isso. Cara, é assim, gente. Conseguimos sobreviver. E o nível que eu achei que a gente não ia, velho. Na moral, ó. Tamo vivinho da Silva aqui, ó. Vivinho. Só que a gente vai morrer de um modo ou de outro. Tipo assim, a gente pegar fogo não pega porque a gente tá aqui com o teto. E tem água aqui debaixo que não vai meio que embora, né? Virou, literalmente, uma caverna subterrânea aqui de água pra gente. Só que tem um porém, menino Tijé. Comida. Acabou. Então, é, né? É aquele negócio, né? A gente consegue fugir de uma coisa, mas nunca consegue fugir do nosso objetivo. É, velho. Caraca, pior que nem encontrou um lugarzinho muito bom, velho. Olha isso aqui, gente. A gente, literalmente, praticamente, calterou a parada aqui. A gente não precisou nem ir pro Nether, velho. Porque não dava pra ir pro Nether. A gente tava muito rápido, velho. Então, o sol arrebentou tudo e todos aqui, velho. Ó, vou tentar mostrar pra vocês como que ficou, velho. Olha isso aqui, gente. Isso aqui tudo era um oceano gigante, velho. Era um oceano gigante. E aí, aconteceu isso, mano. A destruição do nosso Minecraft aqui, velho. Você tá maluco. Literalmente, o mundo acabou aqui, velho. O mundo acabou. Você tá doido. Tá doido. Mas, gente, seguinte. Olha, eu acho que a gente ficou encurralado aqui. Mas, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa muito like. E se inscreve aqui no canal, caso você queira ver mais vídeos como esse aqui, tá bom? Porque, mano, louco. Eu acho que a gente foi muito bem. Na moral. Na minha humilde opinião, a gente foi muito, muito bem. E eu morri o quê? Umas duas... Duas vezes só, no máximo, velho. Estourando, no máximo, no máximo. Mas, comenta aí, gente. Quantas vezes que eu morri que eu não lembro. Então, é isso. Vou finalizar por aqui. Um forte abraço. E é nóis. Falou e tchau.